Foi aqui que realizamos o milagre. Um motor alquímico. Energiza tudo o que se vê ao redor. Chamamos de TA. Isso é um Senescal projetado para proteger a carga. Só precisa de uma pedra de comando. Zoltun construiu uma rede de armadilhas em torno das câmaras. Prepare-se. Esse demônio é um parasita. É a erva daninha do nosso jardim. Temos que estirpá-lo pela raiz. Ele se aposta de quem estiver ao alcance. Não será fácil. Mas é preciso matá-lo. E aí E aí Obrigado.